Fala meus amigos, daquele jeitão? Eu sou o Teile Fábio e sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show E o programa de hoje tá bom demais, porque a gente vai revisitar algumas coisas do passado que eram totalmente normais naquela época e que hoje em dia não poderiam existir de jeito nenhum Ficou curioso? Então, bora comigo! E eu quero perguntar uma coisa, você já se inscreveu aqui no canal? Então, se inscreve aí e me dá o prazer da tua visita todas as semanas E outra coisa, aproveita e dá aquele like feupudo, porque só desse jeito você vai conseguir fortalecer o canal pra que a gente continue no ar por muito tempo Ah, os anos 80, uma das décadas mais queridas por todos, uma das décadas mais importantes de todos os tempos E é considerada como a década que deu final à era industrial e começou a era da informação A década que carregava o temor de uma guerra nuclear e que tinha Estados Unidos e União Soviética como opositores em várias frentes Uma década bem difícil para nós brasileiros, com mudanças políticas e também com muitas mudanças sociais Muitos, inclusive, chamam a década de 80 como a década perdida Por causa da estagnação econômica, da retração da indústria nacional, do desemprego e também da inflação Que estava lá nas alturas, onde você tinha que correr para o mercado logo de manhã Se quisesse comprar aquele pãozinho gostoso ou leite com um preço um pouco mais barato Mas, apesar disso tudo, também foi a década que começou com a cultura pop do jeito que a gente conhece hoje em dia Um dos melhores períodos musicais de todos os tempos, tanto aqui no Brasil, com a sessão do rock nacional E também com a explosão do pop internacional Algo que conquistou e empolgou milhares de brasileiros Seja lá nas discoteques ou mesmo nas festinhas americanas que a gente costumava ir quando era mais novo Os jogos de videogame, as histórias em quadrinhos, filmes e desenhos também ajudaram a formar o caráter de toda uma geração E o que falar dos brinquedos, então? Tínhamos uma indústria nacional forte e que não cansava de encher as prateleiras com muitas novidades Mas, e sempre tem um mais na história, né? Algumas coisas da década de 80 não envelheceram bem E hoje em dia seriam totalmente proibidas e levariam um grande mimimi em cima delas Então vamos embora ver algumas dessas coisas E quem viveu os anos 80 e não lembra dos cigarrinhos de chocolate? Uma das coisas mais politicamente incorretas que já existiram Lançado em 1960 pela Chocolate Pan, uma empresa familiar fundada lá em 1935 Lá na cidade de São Caetano do Sul, em São Paulo A Pan simplesmente aproveitou uma época em que fumar era considerado algo sofisticado E deixou que as crianças brincassem um pouco com isso E pouca gente sabe, mas o sucesso foi tanto que até mesmo a Garoto criou os Cigarrinhos Garoto Chocolate que mais tarde seria substituído pelos famosos Chocolate Batom E mesmo os Cigarrinhos da Pan não foram uma ideia original Pois a Laca já tinha lançado seus próprios cigarrinhos em 1938 Já os Cigarrinhos da Pan vinham em uma caixa que simulava as cigarreiras da época Estampando crianças, segurando os chocolatinhos como se fosse cigarro de verdade E o mais legal disso tudo é que quando a gente abria a caixa Os chocolatinhos, os bastõezinhos de chocolate Estavam envoltos num papel que lembrava até o Malboro Filtro Vermelho Tá, eu sei que isso aí parece bem politicamente incorreto Parece bem errado Mas lá nos anos 80 era bem legal E eu vou dizer uma coisa Eu adorava que chegasse a Páscoa pra ganhar esses chocolatinhos Pra poder comer todos de uma vez Porque eram gostosos demais E a prova do sucesso desse chocolate É que a Pan manteve ele no mercado até 1996 Quando a Anvisa determinou a mudança do nome E também da estampa das embalagens Achou a coisa pesada demais O cigarrinho então se tornou rolinho de chocolate E atualmente é vendido pela Pan com o nome Chocolate Simulando uma caixa de lápis colorido Mas voltando no tempo Lá pra parte do cigarrinho A foto que estampava as caixinhas de chocolate Foi tirada em 1959 E seu nome era Paulo Pompeia Paulo tinha só 11 anos de idade na época Sendo que hoje tem 69 anos E você, também já fez marra com esses chocolatinhos quando era pequeno? A gente quer saber Então deixa aí nos comentários E diz se você ainda lembra do sabor dele Agora, se teve uma coisa que traumatizou muita criança nos anos 80 Foi a famosa Porta dos Desesperados Atração criada pelo apresentador Sérgio Malandro Que comandava o programa infantil A Hora do Capeta Lá no SBT dos anos 80 E vocês sabiam que esse programa foi a adaptação de uma atração internacional Que era chamada Monty Hall Problem Quadro do programa americano Let's Make Deal Só que enquanto o programa original era bem mais sério E apresentava três portas Onde tinha um prêmio E as outras duas escondiam cabras É, você não escutou errado As outras duas escondiam cabras No programa do Serginho A coisa era bem mais alucinada e zoeira Com o Serginho gritando igual um maluco Nos ouvidos da criançada E dando cagaço em todo mundo que estava em casa E pra completar ainda mais o trauma infantil Ou a criançada levava brinquedo Ou até mesmo uma bicicleta Ou era perseguida pelo palco Por algum monstro esquisito do dia Ah, os anos 80 Formando criança raiz Diz aí Só criou criança braba também Pra sobreviver àquele tempo, né? E o programa do Serginho Malandro A Porta dos Esperados Se existisse hoje em dia Eu garanto uma coisa Ia passar hoje E amanhã O Silvio Santos e o Serginho Iam responder Uma renca de processo Ia ter muito psicólogo E muito pai Mimimi enchendo o saco na TV Falando mal do programa E a loucura era tanta Que o próprio Serginho Malandro Tem planos pra lançar uma série em 2019 Possivelmente lá pela nossa querida Netflix Onde ele será amaldiçoado por um grupo de ex-fãs Que ficaram traumatizados Por terem participado da Porta dos Esperados Lá nos anos 80 E aí na história Eles vão jogar um tipo de magia Pra cima do Sérgio Malandro Que aos poucos vai perdendo o seu dom malandro, né? O seu dom de fazer os outros darem risada E vai ficando um cara chato Até que ele descobre o plano E dá uma reviravolta Pra voltar a ser o velho Serginho Malandro Olha, eu confesso Netflix Nunca pedi nada pra vocês Por favor Tirem esse programa do papel Porque eu quero muito ver isso E quem não lembra do brinquedo Pogobol Lançado pela estrela em 1987 E que foi um sucesso instantâneo Tendo vendido mais de 800 mil unidades Somente no primeiro ano de mercado Era uma espécie de planeta Saturno pulável Alguma coisa desse jeito mais ou menos Feito de borracha e plástico duro E o brinquedo Vinha nas cores verde e roxo Que parecia ser a cor mais popular Mas eu lembro que também tinha a cor amarelo e laranja Que algumas crianças tinham Enfim, parece que o verde e roxo era mais popular Mas o que interessava no brinquedo Era que a gente colocava os dois pés em cima E ficava pulando igual um louco Disputando pra ver quem ficava mais em cima E alguns descoladinhos Faziam até algumas manobras Girando Pogobol Levantando as pernas e batendo com ele E além disso, a gente ganhava um bocado de cortes Fraturas Queimaduras nos torronzelos Por causa do atrito com as partes de borracha Muitos pais, inclusive, reclamavam do brinquedo Dizendo que ele trazia muito dano pras crianças Mas mesmo assim Ele continuou sendo produzido até 1991 Quando parou de ser fabricado Voltando por um breve período Entre 1995 e 1996 Pois é Imagina se esse brinquedo já dava Esse bocado de dor de cabeça Lá nos anos 80 e nos anos 90 Imagina hoje em dia, né? Onde Ai, é cheio de frufruzinho Pra criar filho Que não sei o que Que não pode fazer isso Que não pode fazer aquilo Talvez por isso A estrela tenha abandonado Qualquer, né? Tentativa de relançamento desse brinquedo Porque ela sabe que vai vender bem Mas A dor de cabeça Vai vir No tamanho proporcional Agora Quem não morreu por causa delas Com certeza lembra Das balas soft Uma das balas mais gostosas Dos anos 80 E as balas soft Também eram conhecidas como Balas da morte E foram criadas por ex-funcionários Da Kibom Que fundaram A Kirefresco E isso lá nos anos 60 A Kirefresco Tinha um acordo com a Kibom E enquanto a primeira lançava Produtos comestíveis secos Como por exemplo Sucos em pó e doces A segunda Continuaria produzindo A parte gelada da coisa Como seus tão famosos Sorvetes E picolé E acontece Que a bala soft Era gostosa demais Com seus diversos sabores De frutas Mas também Era uma arma mortal Em potencial Porque a criança Pegava aquela bala Abria ela Começava a chupar O troço era do tamanho De uma moeda De um real Só que ia afinando Ia afinando E além de afinar Ela ia ficando Afiada Ficando do tamanho ideal Pra ser engolida De uma vez só E melhor ainda Pra se alojar Na traqueia da criançada Matando Como se fosse Um polvo gigante Te estrangulando E eu acho Que essa balinha aí Foi responsável Até pela morte Do Albert Einstein Dá uma olhada aí Soft Ainda não inventaram Uma bala mais gostosa Não Isso é demais Até o Albert Einstein Fazia propaganda Das balas soft Eu acho que ele queria Eliminar a concorrência Matando qualquer criança Inteligente Que aparecesse Dali pra frente E olha só A bala soft Tinha tantas lendas urbanas Tanta coisa legal Que eram até mais gostosas Do que a bala Olha só Diziam que as balas Tinham sido criadas Por seguidores do nazismo Que enviaram as balas Pra países latinos Pra fazer uma limpeza étnica Ou que tinham sido criadas Por traficantes de órgãos Que poderiam ter o acesso A órgãos mais novinhos Desse jeito Caso a criançada Acabasse morrendo em massa Mas eu acho Que a melhor de todas Foi que falaram Que a bala soft Tinha sido criada Por um culto demoníaco Ao melhor estilo Charles Manson Que precisava matar 666 crianças Asfixiadas Pra poder trazer O coisa ruim De volta ao mundo Dos vivos Tá Eu sei que esse povo Dos anos 80 Era bem exagerado Mas realmente Alguns engasgamentos Aconteceram E eu não vou ficar Nem um pouco surpreso Se realmente Alguma criança Daquela época Passou dessa pra melhor Por causa dessas balinhas Acontece que aqui Refresco Resolveu tirar As balas soft De circulação Lá no final Dos anos 80 E só retornou Com as balas No início Dos anos 90 Mas já Num formato Com um furinho No centro E sem aquela Mística Das balinhas originais A que refresco Também foi vendida Em 1993 Pra Phillips Morris Que já tinha Comprado a própria Kibon Lá em 1985 E com isso As balinhas da morte Deixaram de ser Fabricadas em definitivo Tudo bem Até algumas Empresas Tentaram imitar A bala soft Algumas ainda Tentam né Lançam elas Num tamanho Um pouco menor Com um furinho No centro Mas vou dizer Nenhuma Conseguiu chegar Nem perto Do sabor Que aquelas balinhas Tinham Valia até a pena Morrer engasgado Com essas bichas E você Já viu a luz No fim do túnel Por causa de alguma Dessas? Já conheceu Alguém que quase Passou dessa Para uma melhor? Deixa aqui nos comentários Que a gente quer saber Para dar um pouco De risada É pessoal Eu sei que nós Que vivemos lá Nos anos 80 Corremos muito risco E quem não morreu Está vivo até hoje Graças a Deus né Então se você Passou algum risco Lá nos anos 90 Pode apostar Que ele foi bem diminuído Em questão dos anos 80 Porque a gente Foi prova Para muita coisa Para que você Não corresse risco Então se você Dos anos 90 Ou que viveu Os anos 2000 Também correu risco Com algum produto Deixa aqui nos comentários Que talvez a gente Possa até Fazer um programa 2 Com esse tema aí Beleza? A gente se vê Na semana que vem Aquele abraço E valeu! Tchau!